Vamos lá então, largando em ultimo, GT3 fuji, Mustang GT3, vamos ver quantos vão se matar Colter line, clear left Um pouco mais de bom, é muito fácil. Eu acho que tem gente que não sabe nem para onde vir aqui Bora B-25 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 Vamos lá. 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 o delta e chegar junto. Se você quiser ir, eu vou deixar você ir, não me engança ou me engança, por favor. Não, não me engança ou me engança ou me engança. Não, não me engança ou me engança ou me engança ou me engança. P8. 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 P9. P9. P8. 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 P9. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Viremos 37. Os três primeiros vão 36. Vou tentar melhorar. O mais preciso do câmbio não funciona. Vamos lá. 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 Tá bom não. Vamos lá. 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 Malhart, behind is increasing, it's now, 7.7 7.9 a consistência não está chegando horrível essa telemetria Vamos lá. 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 17 minutos mais, a galera está parando e eu estou passando. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Agora a corrida vai começar. Péssimo sétimo. Um e dois parando. Vou passar? Passei. Péssimo quinto já, então. Passei. 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 Vamos lá. P-15. 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 3.30 12 Caraca 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 Vamos lá. Vai com um undercut de 10 posições. Vamos começar a inventar agora. Vamos lá. 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 E-Term. 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 Um minuto de combustível está restante. 2 minutos para ir, 2 minutos. Mas agora eu tenho vácuo, então... Vamos tentar entrar na baguncinha. Vamos abrir a última volta. Vamos abrir a última volta. Obrigado, Martão. Muito mais fácil andar com referência. Vamos abrir a segunda volta. Mais uma volta. Vamos abrir a segunda volta. Vamos abrir a segunda volta. Mais uma volta. Vamos abrir a segunda volta aqui. Vamos abrir a segunda volta. Vamosash Up doit drauf? Não estou ouvindo. Mas não破, não não 에너. Cosmos não ganha. Vamos, não flecitar. . 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 A esquerda, a esquerda. Você está voando? Ruinani. Sim, o capsa está na hora. A esquerda, a esquerda. Não vai dar. Só dois minutos mais, só dois minutos para ir. A esquerda, a 10ª. Ah, e aí está a finalidade. Bom resultado, gente. Bem feito. Estou em... Great Haze, obrigado. Da última posição... Para... O... Décimo lugar. Vamos ver. Primeira volta. Pô, Trading Pants não está funcionando, hein. Olha só. Sacanagem. Olha só. Da. O Porsche sem para-choque estava na minha frente. Cinta. E esse todo, assim estará perdendo... A esquerda. A esquerda. Não há seleno! Diga. Você estáедando. Amém. É isso ai. Vamos ver o saldo. Mais 26 GCR. 37. De rating. Tá bom. Tá legal. Poderia ser melhor né. Mas... Tudo bem.